olá meus olhos espectadores começando mais um vídeo aqui do canal game curio e pessoal nesse vídeo vamos trazer aqui para vocês um novo gameplay do 1942 pacific front que é esse que vocês estão vendo aí na tela beleza é bom aparentemente aí o jogo de estratégia jogo estratégia e parece que ele vai mostrar aqui para a gente um treino básico Forças Armadas dos Estados Unidos Forças Armadas do Japão você quer executar o tutorial sim vamos lá que é a primeira vez que eu estou jogando então não sei nada ainda sobre esse jogo a única coisa que eu sei sobre ele que é um jogo estratégia vamos lá tutorial treino básico aprenda as as táticas militares padrões e guie seu primeiro sua primeira operação de combate vamos lá deve ser aqui vamos lá Ah vamos lá é bem-vindo ao treino básico você tomará o comando né das tropas siga as instruções em ordem para comandar as tropas você precisa selecioná-las primeiro e agora a boa oportunidade para o lugar em destaque vamos lá isso aqui ó a nossa propaganda aqui como vocês podem ver vamos fechar aqui né e aí eu não posso tirar propaganda tem que deixar rolar se quiser tirar tem que pagar mas enfim vamos lá siga as instruções e agora você pode prever o movimento e ele mostra quantos movimentos que você estará um firme para mover vamos ver e no caso é três três movimentações que é isso e agora cara bom eu ainda não tô entendendo buliúfos aqui mas beleza eu tenho que avançando todas as tropas né pode ser pode ser isso vamos ver que ele tá pedindo para colocar para cá a última agora vamos lá pedindo para colocar aqui beleza e agora você não pode fazer nenhuma mais ações termine a sua vez beleza começar a próxima vez começar a próxima vez há um inimigo atrás do vilarejo mover o tanque aqui para escoltar as defesas beleza vamos ver o que temos aqui no nas configurações é não tem muita coisa não só que o áudio né vamos ver o que vem aqui aqui para sair do jogo beleza agora aqui para atacar eu acho que é isso vamos ver ele vai dar um contra-ataque né aqui para atacar eu acho que é um contra-ataque né e vamos lá e agora eu posso atacar de novo vamos lá eu to meio que seguindo aqui o tutorial não sei se tem como fazer outra outra coisa aqui que seja diferente do tutorial vamos vamos continuando será que conquistamos aqui o lugar aqui acho que é isso mesmo a gente já tá na distribuição dos itens agora eu posso terminar aqui a minha sessão vamos lá próximo agora estamos aqui no mesmo lugar a gente tem as trocas inimigas né será que agora eu posso colocar onde eu quiser é ele tem aqui o pré-definido lugar que eu tenho que ir por enquanto agora eu posso atacar aqui deixa eu atacar aqui o que tá menor beleza beleza agora vai destruição aqui siga as instruções é bom trabalho bom trabalho corporal você completou com sucesso treino básico total de mortos quatro seguidas instruções todos os objetivos completados vamos seguindo o objetivo então seguir a as instruções o 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 Tô vendo que estamos avançando, eu acho. Isso mesmo. Rodada a dois, vamos lá. Ah tá, ali aumenta o... Entendi, aumenta o caminho que você pode avançar. Agora posso atacar aqui já, né? Opa, destruímos aqui um. Aqui mesmo, então? Vamos atacar pra cá. Bom, tô começando a entender aqui já o esquema aqui. Aplausos Ah, esse daqui é o caminhão de suprimentos. Aplausos As minas. Aqui pra remover as minas dos inimigos. Tá começando a ficar claro aqui as coisas. Inimigos à vista. Aplausos 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 Opa, destruído já. Aplausos 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 Mais uma parte aí. Passada com sucesso Vamos lá Passada com sucesso Passada com sucesso Será que aqui é pra virar ele Inimigos detectados A CIDADE NO BRASIL Se você avançar ele aparece mais ou menos e eu já posso atacar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, ele mostra ali uma prévia. Agora que eu entendi. Mostra uma prévia de quanto vai ser o dano. A CIDADE NO BRASIL Vai dar uma limpada aqui agora, pelo jeito. Olha lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse aqui... Será que vai morrer? Morreu. Destruído. Esse também acho que vai ser destruído. Esse não vai ser destruído. Esse tá forte ainda. A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Mais um para ele atacar. Agora vai morrer. Terceira rodada. Tchau. Já vamos avançar para cá. Tchau. 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 Isso aqui é de suplemento, né? Tchau. 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 Aqui. Tchau. 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 aí no seu play store né no seu android 1942 que você vai 1942 Pacific Front que você vai encontrar o aplicativo para você experimentar beleza então é isso aí vamos ficando por aqui até o próximo